Olá galera do YouTube, como todos sabem, eu sou o Roger dos Santos do canal Viagens do Roger e eu tenho uma novidade para compartilhar para vocês hoje é domingo, dia finalzinho do mês de fevereiro, amanhã, segunda-feira, vai entrar no ar as nossas aventuras no litoral da Bahia saímos finalmente do Espírito Santo e entramos, adentramos o Nordeste espero que você curte essa aventura, vão ser três meses de aventura pelo Nordeste, pelo litoral da Bahia não sei até onde vamos chegar, cara, vai ser irado, 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 acompanha aí e não esquece de deixar o like, compartilhar os vídeos, comentar e assiste até o final mesmo se o vídeo ficou uma porcaria, deixa rolando, assiste até o final, comenta lá legal, Roger, gostei do vídeo, alguma coisa assim, vai ser irado eu estou aqui na... praticamente me despedindo do Espírito Santo no último dia, porque a partir de segunda-feira partiu o Bahia cara, vai fazer foto do Espírito Santo foram anos aqui gravando, divulgando o estado e para quem não sabe, a gente fez um projeto aqui, o Paulista Noéce desbravamos e divulgamos os 78 municípios do estado do Espírito Santo junto com o Márcio e a Guide do canal Viagem Infinita, vou deixar o link aqui na descrição e é claro que essa aventura nossa vai ser com a Kombi Vitória finalmente o Roger caiu na estrada e me falaram que o litoral da Bahia é espetacular imagine, Comuruxatiba, Prado, Nova Viçosa, Itacaré, Caraíba sou louco para conhecer Caraíba então tenho muito a agradecer a todos os capixabos, o pessoal do Espírito Santo obrigadão pelo apoio, pela essa receptividade foi massa, massa, massa agradecer a todas as 78 cidades que nos ajudaram até as cidades nos ajudaram mas indiretamente toda cidade teve um apoio se não foi de governantes, de prefeituras, essas coisas foi da população e corre lá se você é capixaba, mora no Espírito Santo vai lá na Abinha, vai lá em Paulista Noéce e procura sua cidade ou melhor você quer saber um vídeo sobre Rio Bananal você vai na página do Viagens do Roger no Youtube Viagens do Roger, tá lá Rio Bananal, Viagens do Roger ou pode ser no genérico, vai no Youtube e digita Rio Bananal, Viagens do Roger aparecer nossos vídeos no Rio Bananal quer saber de Linhares? Linhares, Viagens do Roger todos nossos vídeos em Linhares das praias Linhares foi massa, massa, massa então é isso pessoal um comunicado rápido para vocês que está vindo chuva e a Kombi Vitória está lá e partiu desbravar a Bahia e vamos ver a receptividade baiana fui, então até amanhã às sete horas da noite e não se esqueça tem vídeos toda segunda, quarta e sexta e vídeos esporádicos no sábado e domingo então partiu até segunda-feira, espero vocês começar a desgravar a Bahia Tchau Tchau